Vocês estão vendo esse sofá grande que está aqui no nosso estúdio? Pois esse sofá foi feito sob medida, do zero, gente, através de um projeto pela Estofaria Venturini. Esse é apenas um dos serviços da Estofaria Venturini. Ou seja, se você vê um sofá numa revista que não existe para comprar aqui no Rio Grande do Sul, ou então um modelo especial que você queira, que tem o conforto que você necessita, a Estofaria Venturini faz esse serviço do zero. A Estofaria Venturini, eu posso dizer para vocês que ela é a melhor no seu segmento aqui no Rio Grande do Sul. E ela é assim, ó, a queridinha dos arquitetos, decoradores e dos antiquários aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque a Estofaria Venturini tem um serviço perfeito, super qualificado, tá? Eles têm muita experiência nesse ramo já de muitos anos e eles são também especialistas em couro. Em couro, Capitoneia, Chesterfield, Berger, fazem assim, ó, do zero. Se a gente não encontra o modelo, precisa de uma medida especial, a Estofaria Venturini resolve. É só falar com a Joyce, que a Joyce resolve tudo e deixa a sua casa linda. A Estofaria Venturini tem dois endereços. Um aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Castro Alves, tá? E outra em Capão da Canoa, para atender o pessoal do litoral. Além disso, a Estofaria Venturini também tem algumas peças de antipário. Pensou num estofado, numa poltrona, numa cabeceira de cama, a Estofaria Venturini resolve. E se você quer couro da melhor qualidade, a Estofaria Venturini resolve também. A Estofaria Venturini resolve.